Olha pra mob, já tá querendo andar junto que eu sei Mano, é melhor desistir, você não vai surfar na minha wave Não na minha wave E o que você fez? Lembra que eu olhava pra mob e falava Sai disso, não é pra vocês Agora olha pra mob, já tá querendo andar junto que eu sei Mano, é melhor desistir, você não vai surfar na minha wave Não na minha wave Tô louco, não foi dezesseisão ou foi eu? Foi dezesseisão Rapaziada, Mike vai estudar no incêndio Mike começa Então vai, então vai Alcool gel Eu ouço o beat e eu sinto a improvisada O beat me falou que ele não rima nada Você é só um gordo Coronavírus demora três meses pra circular o seu corpo De novo com esses papos, vê se me entende Como você acha que isso me ofende? Entende que a rima é mais pra frente O oprimido se torna valente, se o valente não é valente Se o valente não é valente, os dados que são dados Você tá parecendo aquele cara confuso no improvisado Na moral eu vou ir mano, aqui no sapatinho Pânico acabou, mas é o confuso sobrinho Não é o confuso sobrinho, só que quem diria Só que pra ganhar o seu iPhone você apelou pra umas tia Não é sobrinho, só que o desafio você sentiu Você leva choque no frio, eu sou tio Phil E daí que eu pego umas velhas pra ganhar iPhone E você que pega pra passar sua fome Aê Namorão no sapatinho velha Eu pego você, mas primeiro dá um lanchinho Não é isso, é que na rima você destoa Gordinho, panela velha É que faz comida boa Só que infelizmente você come até o deslize Você não ganha essa batalha Sem plateia, panela não vive Essa rima então você atiça Já que você é panela velha Eu vou fritar no C3kg de linguiça Última do Davi Então tranquilo, então tranquilo aí Isso que daqui é o verso que eu conspiro E eu respiro Por isso que na batalha leva tiro É linguiça toscana, só que você não lê tiro Porque vou para a Itália Pegou a toscana e coronavírus Rapaziada, primeiro round na casa aí A minha direita número 1, vote Mike A minha esquerda número 2, vote Davincena 30 segundos, poucas ideias Votem filhos, votem 5x1x0, acertou Davincena terminou, começa Eita danado E aí Todo mundo quase é pra cima Isso daqui é rima Só que vem com a versão completa Eu posso ser gordo Só que esse freestyle Sempre vem na medida certa Você não entendeu Isso daqui que é muito verso Verdade, sagacidade Eu faço isso daqui com humildade Eu olho pra você ser magrinho O seu beiço com certeza sofre de obesidade Na moral A sua rima agora arrependida Meu beiço sofre de obesidade Mas a sua prima adora dar umas mordidas Ei Mano, você tá ligado que eu vou rir Mano, sabe que agora eu te estrago Você falou que tá na medida certa Mano, você é mais chato do que o Zeca Camargo Não é Zeca Camargo Hoje o Zeca tá amargo como café Só que hoje você não rima com fé Você volta a pé Ei Por isso que nessa batalha Você não é desafio Só que na batalha Hoje é culpa de hoje Mano, eu te mato e não imploro Achei que o Jack andava no navio Pelo visto o avançado Tá andando em meteoro Essa rima é do guinho Mas eu vou rimando Sabe, agora no sapatinho Você falou até que você era o Zeca Camargo Vai ter um show O Zeca pra gordinho Eu vou te matar Deixa o hambúrguer te levar O hambúrguer te levar Só que na batalha infelizmente Você perde a sua vida Por isso que hoje nessa batalha É pra ganhar de você a galera que faz fila Ei Só que não sou Zeca pra gordinho Hoje eu sigo no caminho na batida É porque eu tô te matando devagar devagarinho Eu não sou o Martinho Mas sou o Martinho da Vila E eu sou da Batalha do Vila Você tá ligado mano Agora você não ganha essa Copa Você falou que faz fila Gordinho do caralho Só vai na fila da Goroba Ei Goroba Nossa Sei lá, acabou O que é Goroba? O que é Goroba? Acabou? Goroba Goroba Segundo round na casa A minha direita Mike Vote 1 A minha esquerda Davicena Vote 2 30 segundos Vai que vai Jota, tá aí já? Próxima fase Barulho pro Davicena Mais um vou com a minha mob pra outro estado Cantei pra cinco na escola O chuchu tá lotado Menop de uma foto dentro do mercado Cada sua derrama Deu um pacu na conta